No nosso último episódio da Expedição Hangar 33, nós estávamos na cidade do Rio de Janeiro, agora eu estou a caminho de Minas Gerais, mas como essa é uma viagem bastante longa, eu precisei pousar em Guarapari, no Espírito Santo, porque as formações meteorológicas estavam muito fortes, muito pesadas, eu cheguei a pegar chuva logo após o pouso, mas agora eu estou seguindo viagem para Nanuki, no interior de Minas Gerais, para conhecer a história de um piloto que comprou um 737-200 da VASP. Para a coordenação em Nanuki, o Papá Uniforme e Bravo, Juliette Maik, está de base para a final, pista Uno-Uno. Para a coordenação em Nanuki, o Papá Uniforme e Bravo, Juliette Maik, está na final da Uno-Uno, para a coordenação em Nanuki, o Papá Uniforme e Bravo, Juliette Maik, está controlado no solo, e informa, pista livre. Chate de corte. E aí, Tadeu? Seja bem-vindo, Nanuki. Muito obrigado. Esse aqui é o Tadeu Milbrats, ele é empresário aqui na cidade de Nanuki, é piloto e apaixonado pela aviação. Apaixonado pela aviação. E é o proprietário do 737-200 que a gente veio visitar. Agora, Tadeu, eu olhei aqui no aeroporto e não estou vendo o 737. Onde é que ele está? Ele está na minha fazenda aqui pertinho. Vamos lá ver? Vamos lá. Vamos sim, vamos lá. O 737-200 da VASP foi arrematado pelo Tadeu em um leilão, alguns anos após a Companhia Aérea Brasileira declarar falência e seus bens serem utilizados para pagar os credores. Atualmente, o avião está exposto ao lado da rodovia e muitas pessoas que passam por Nanuki acabam parando para fazer uma foto da aeronave nesse local bastante incomum. Que bacana, Tadeu. Olha só, cara. Como é que esse avião veio parar aqui? Esse avião veio de Manaus. Veio voando para cá? Não. Esse avião estava lá já parado, desativado. Demorou mais de anos para conseguir uma empresa para trazer esse avião para cá. Difícil foi botar em cima e organizar. Eles tiveram que desmontar as asas? Exatamente. Aí saiu de lá, de Balsa até Belém. E de Belém, rodoviário, até que não levou muito tempo não. Foi uns 15, 20 dias o transporte. E os motores aqui, Tadeu, eles são... Não tem os motores, né? Está sem a turbina. Está só a caixa da turbina, tipo para enfeite. Então ele está aqui de enfeite. Ele não... Ele é estático, né? Está estático, exatamente. Não vai sair daqui mais, vai ficar só de enfeite aqui. Eu já vi que quando você coloca a foto na internet de Nanuki aparece o avião. Ele virou o que? Cartão Postal da Cidade? Esse é o Cartão Postal da Cidade. Antes dizia que o Cartão Postal da Cidade era a Pedra do Bueno, que está lá no centro da cidade. Que também é bonita. Que também é bonita. E hoje o Cartão Postal da Cidade é considerado aqui esse Boeing 737-200 VASP. A gente pode conhecer lá dentro? Podemos sim. Durante a maior parte da vida útil, esse avião foi utilizado para o transporte de passageiros. Mas no final da sua carreira, ele serviu para o transporte de cargas, até ser aposentado. Ô, Max, aqui está sem ar-condicionado, viu? Está quente assim, está muito exposto ao sol e não tem os filtros ali, então está quente assim mesmo. E aqui de dentro a gente percebe que realmente está na configuração de carga. Dá para perceber os trilhos aqui, que fazem com que a carga possa se deslocar dentro da fuselagem. E também as janelas, não tem janela, né? Exato, não tem janela. Ao final da vida desse avião, o trabalho foi carregando cargas. Não tem cargas. Agora, essa parte aqui de dentro, Tadeu, você não abre para visitação, né? Não, aqui não é visitado não. Por isso que está assim. É fechado para visitação, sim. A gente pode conhecer a cabine? Pode sim, vamos lá. Apesar das condições em que essa aeronave se encontra atualmente, se não fosse o Tadeu arrematá-la no leilão, provavelmente ela teria virado sucata. O papapá Sierra Mike Bravo foi um dos 737-200 mais voados no Brasil. A Boeing quis comprá-la da VASP para estudar o desgaste dos equipamentos, mas a companhia aérea brasileira entrou em falência antes e não foi possível que a fabricante americana conseguisse ficar com a máquina. Já o Tadeu tem o maior orgulho de ter adquirido o avião antes que a história se perdesse. Você tem por acaso os manuais desse avião? Tenho os manuais, tenho todos os documentos desse avião, tenho tudo, sim. Com as horas de voo, com os destinos que ele voou? Tem, tem, tem. Tem tudo, é. Uma outra curiosidade do Sierra Mike Bravo é que na internet é possível ver um voo de demonstração do avião fazendo uma passagem baixa no Aeroclube do Rio Grande do Sul no ano de 1999. Nesse vídeo dá pra ter uma ideia da emoção de quem viu a aeronave em voo. Bom, Tadeu. Muito bom conhecer o avião aqui por dentro, mas está muito calor. Vamos sair para o ar fresco. Sim, vamos lá. Tadeu, eu queria agradecer em nome da Hangar 33 por você ter mostrado o seu 737 aqui pra gente. Muito obrigado, amigo. Ok, eu que agradeço a sua vinda aqui, a sua presença. E o Boeing 737-200 vai estar sempre aberto a público pra visitação. E pra você, bom voo, boa expedição. Obrigado, Tadeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio da nossa expedição Hangar 33. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de acompanhar nosso próximo destino. E para ver os episódios anteriores e os que ainda estão por vir, continue seguindo os canais da Hangar 33. Ainda tem muita história da aviação pra gente conhecer. Eu espero você no nosso próximo destino. Bons voos. Bons voos. Bons voos. Tchau, tchau.